Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da SER referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos observar aqui primeiro a base anual. Vamos ver aqui 3T22 contra 3T23. Depois vamos ver aqui base trimestral, 2T23 contra o 3T23. E por fim os 9 meses e alguns outros indicadores e detalhes. Porém, a gente observa aqui que no trimestre parece que não foi muito bom. As ações tiveram uma queda no último pregão, menos 9,5%. Vamos tentar entender o que causou potencialmente, o que pode ter causado essa queda e quais são as perspectivas para a ação de acordo com os resultados. Então vamos começar aqui comparando o 3T22 com o 3T23. Terceiro trimestre de 2022 contra o terceiro trimestre de 2023. Margem EBITDA ajustada passou de 14,1% para 16,1%. Variação aqui de 2 pontos percentuais. Margem bruta passou de 48% para 50,3%. Variação de 2,3 pontos percentuais e a margem líquida de menos 10,1% para menos 8,8%. Um ganho aqui de 1,3 pontos percentuais. Já receita líquida passou de 389 mil para 418. Muito bom aqui, ganho de receita 7,3% a mais. Lucro bruto 186,8 mil para 210, um avanço de 12,6%. E EBITDA ajustado de 54,7 mil para 67,5%. Ganho de 23,2%. E já o prejuízo aqui passou de menos 39 mil para menos 36. Então aqui na base anual nós vemos alguns progressos. Nós enxergamos aqui ganho de receita, muito bom, excelente. Ganho de EBITDA e redução aqui no prejuízo. Uma redução de 2,5 mil no prejuízo. Então estes são alguns pontos bem positivos aqui na base anual. Apesar de ainda não ter ficado no lucro aqui. É importante observar isso também. Há melhoras, porém ainda não teve lucro aqui. Já no 2T23, segundo trimestre de 2023 contra o 3T23 agora, margem EBITDA ajustado passou de 23,9% para 16,1%. Uma perda aqui de 7,8 pontos percentuais. A margem bruta de 53,3% para 50,3%. Uma perda aqui de 3 pontos percentuais. E a margem líquida de 6,2% para menos 8,8%. Uma queda aqui bem brusca e para o negativo. Menos 15 pontos percentuais. Então por aqui a gente consegue ter um pouco de noção de por que as ações desabaram tanto no último pregão ali. Receita líquida 506 mil para 418. Queda de receita. Isso é sempre visto de forma muito negativa pelo mercado. Então uma queda aqui de 17,3%. Lucro bruto 269,8 mil para 210. Perda de 22%. EBITDA ajustado 120,9 mil para 67,5%. Mercado também não é fã de queda de EBITDA. Menos 44,2%. E o prejuízo aqui ou lucro. Saímos de um lucro de 31,3 mil para um prejuízo de 36,7 mil. Então aqui uma perda de 68 mil. Então observando aqui os dados da base trimestral, a QE2T23 para o 3T23, os resultados foram todos negativos. Então a gente tem uma noção da queda, do por que a queda foi tão acentuada. Vamos ver nos 9 meses então. Nem tudo está perdido. Vamos ver nos 9 meses como é que foram as variações aqui. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like. Isso é muito importante para sua relevância no YouTube. Vamos continuar. Margem EBITDA ajustado aqui, 9 meses 2022, ok? Janeiro até setembro, contra o mesmo período de 2023. Margem EBITDA ajustado passou de 17,9 para 19,4%. Ganho de 1,4 pontos percentuais. Margem bruta de 50 para 50,9. 0,9 aqui de avanço, ponto percentual. E a margem líquida de menos 7,8 para menos 2,5. Um avanço aqui de 5,3 pontos percentuais, sim. Já a receita líquida passou de 1,2 bi para 1,3. Muito bom aqui, 9,3% a mais, sim. Lucro bruto, 616,5 para 686,4. Um avanço aqui de 11,3%. EBITDA ajustado de 221,5 para 261, avanço de 18% e o prejuízo aqui saiu de menos 96,7 mil para menos 33,7. Um avanço aqui, um ganho de 63 mil, apesar de estar negativo no prejuízo ainda, mas houve uma melhora aqui no prejuízo. Então, aqui nos nove meses, os números estão melhores. A base trimestral realmente não foi boa, então o mercado já mandou a resposta ali bem direta para a empresa. Mas aqui a gente vê bastante progresso. Tanto aqui na base anual, nós vimos progresso aqui, receita, EBITDA, e também estamos vendo progresso aqui nos nove meses. Então, tem alguns pontos bastante positivos aqui. Porém, é importante observar que a empresa ainda se encontra com prejuízo. Vamos ver aqui acumulado os últimos 12 meses. Vamos lá. Receita líquida, últimos 12 meses, 1,7 bi. O lucro ou prejuízo líquido, últimos 12 meses, 159 mil aqui de prejuízo. E a margem líquida negativa, menos 8,9, já que estamos com prejuízo. O prejuízo por ação no 3T23 está em 29 centavos. O prejuízo por ação nos nove meses deste ano está em 0,26 centavos. E o prejuízo por ação nos últimos 12 meses está em 1,24 reais. Valor da ação utilizado para os cálculos, 6,09 reais. Estamos com um PL aqui de menos 4,93. E o PVP aqui, preço valor patrimonial, está 0,65. VPA, valor patrimonial por ação, 9,35. 9,35 reais, quer dizer que estamos pagando 6,09 reais por uma empresa que vale 9,35. De acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, está descontada. Observando o PVP aqui, 0,65. Abaixo de 1 está com desconto. É normal ver empresas que não estão tendo performance muito boa, que estão aí com prejuízo, estarem descontadas. Às vezes há empresas que estão com boa performance e também estão descontadas. É mais raro, mas também acontece, ok? Então é importante ficar de olho, né? Está com desconto, pode ser uma boa oportunidade, mas é importante ficar de olho nos números, nos resultados. Número de ação aqui. Não houve mudança do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, 783 mil. Dividendos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido negativo, menos 59 mil. Está aqui com prejuízo acumulado, menos 33 mil, 33,7. A alavancagem da empresa aqui. Dívida líquida considerando uma dívida líquida de 745,4 mil. Com o EBITDA ajustado, últimos 12 meses, a alavancagem está em 2,2. Uma alavancagem relativamente alta, né? Porém, cada empresa tem seus governantes. Não é absurda. Porém, abaixo de 2 seria uma alavancagem mais interessante. Vamos ver aqui o resumão, né? Para onde é que foi o dinheiro, né? Se a empresa teve receita aqui de 418 mil no 3T23, então, para onde é que foi esse dinheiro, né? Bom, eu coloquei aqui os três principais itens que mais consomem. Há outros itens também, como impostos. Há outras receitas também, outras despesas. Mas aqui são os mais comuns. Vamos ver, então. Receita de 418 mil. Temos aqui um custo, né? Temos os custos de bens e serviços. 207 mil de custos, mais 185 mil aqui de despesas operacionais, vendas gerais, administrativas, etc. E um resultado financeiro líquido, né? Então, só somando aqui estes três itens, já temos menos 453 mil, né? Então, só aqui dá um resultado negativo, né? Colocando ali a receita contra estes números, já estamos com menos 34 mil ali. Então, o resultado aqui foi menos 36,7 mil. Aí há outras despesas, outras receitas. Há também aí impostos, né? Que chega no resultado final aqui de menos 36,7 mil. Apenas para ter uma noção, né? De para onde é que vai esse dinheiro aí. Vamos bem brevemente observar um pouco o histórico do valor das ações. Ela começou o ano valendo R$4,36, com base no último fechamento R$6,09. Isso equivale a um ganho de R$1,73 por ação, ou 39,7%. Já observando um ano atrás, ela valia R$6,24, com base no fechamento aqui R$6,09, equivale a uma perda aqui de R$0,15 por ação, ou menos 2,4%. Olhando o gráfico aqui, a gente vê aqui no começo do ano como é que estava a situação dela nos R$4,36, caiu aqui até abril, e no começo de abril aqui, muitas ações tiveram esse movimento de alta, né? Já antecipando aí a queda da taxa de juros, a queda da Selic, e desde aqui de agosto, ela vem se mantendo nessa faixa de preço aqui, em torno dos R$6,00, né? Vamos ver um pouco mais além aqui, como é que ela estava antes da pandemia. Vamos colocar aqui o mensal. Ela estava valendo aqui R$30,00. 2015 aqui, ela teve uma queda aqui, 2014 para 2015. Vamos tentar entender bem brevemente, através de números, o que causou esta queda. Vamos lá para os números referentes aos anos. Vamos aqui, ó. 2014, 2015, ela teve uma queda muito brusca de margem aqui, ó. A receita estava em R$705,000, passou para R$1,000, e o lucro passou R$213,000 para R$166,000. Houve uma queda muito brusca de margem aqui, em 2015, ó. Observa aqui embaixo, lucro prejuízo, uma queda aqui de 24%, referente ao período anterior, e queda de margem aqui de 14,5 pontos percentuais também. Então é bem nítido aqui no gráfico, você vê que houve alguma queda brusca no gráfico, você enxerga, né? Alguma coisa aconteceu lá com os números. E já aqui, 2015 para 2016, ela passou a subir, até 2018. Vamos ver o que aconteceu aqui, 2015, 2016, até 2018. Vamos lá para os números. Bom, aqui nós enxergamos ganho de receita, ganho de receita aqui também, lucro aqui também aumentou novamente, margem muito boa, 20%. 2017, a gente enxerga aqui já também, apesar do ganho de receita, 9,5%, nós enxergamos queda aqui no lucro, né? A margem passou para 16%, e o lucro passou para 197 mil, uma queda aqui de 14,3%. Em 2018, ela esteve aqui bem estável, com a margem praticamente estável, e em 2019, houve mais queda aqui de margem, né? A receita permaneceu bem estável aí, porém o lucro foi diminuindo, né? Então aqui de 2017 para frente, nós enxergamos alguns problemas, 2017 aqui, e ela voltou a crescer aqui até 2020, e aí chegou a pandemia, né? Vamos lá nos números de novo, 2019 aqui, com a queda no lucro, 32% a menos, 2020 receita bastante estável, porém aqui começou a pandemia já, né? Isso realmente aí afetou bastante aqui o lucro da empresa, 2022 ela fechou aqui no vermelho, menos 222 mil de prejuízo, e 2023 está buscando agora a sua recuperação, né? Parece que está melhor, vamos ver por semestres aqui, observamos segundo semestre, 2021 foi quando a Selic começou a aumentar, muitas empresas aí passaram, estavam com as ações em alta, no meio do ano aqui, 2021, e as ações passaram a cair, quando a Selic começou a aumentar, ela valia bastante aqui ainda, R$15, R$18, e com a Selic aumentando, as ações ficaram até o final do ano aí desabando, até o final de 2021, as ações desabaram, e procuraram se estabilizar em 2022, porém muitas empresas afetadas já, pelas altas taxas de juros, pelo financiamento aí, dívidas mais elevadas, acabaram aí tomando, né? Bastante prejuízo, reduzindo aí dos lucros das empresas, e ela está buscando essa recuperação agora, né? Então vamos torcer aí, para que a Ser consiga sair dessas dificuldades, e ser essa empresa aqui, incrível que ela foi, tem sido aí durante muitos anos, a gente vê aqui, bastante tempo sem prejuízo, apesar das quedas de receita, e queda de lucro, mas ela passou bastante tempo sem prejuízo, então vamos torcer aí, para que ela volte, ter essa performance incrível, bem claramente aqui, a gente não vê prejuízo aqui, até 2021, aqui 2022, apesar das quedas já mencionadas, de receita, e queda de lucro, queda de margem, porém, a empresa tinha uma performance muito boa, vamos torcer, para que essas performances excelentes, voltem, ok? É isso que eu tenho, para falar em relação a Ser, se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, desejo muita boa sorte, sucesso para todos, e até a próxima.